Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está com um problema no seu Windows 7, querendo reparar o seu computador, nós vamos estar com um vídeo hoje mostrando como é que a gente repara através do CMD. E no final desse vídeo ainda vou explicar para vocês como é que cria um ponto de restauração de uma maneira correta. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramutec e vamos para o vídeo, pessoal! Então, pessoal, ao iniciar o sistema vamos pressionar a tecla F8 até que apareça a tela de opções avançadas do Windows 7, pressionando a tecla F8. Podemos soltar agora que já chegamos na tela. Essa tela aqui, pessoal, onde a gente vai fazer o reparo do Windows, através da restauração do sistema. Agora posso tirar meu teclado daqui agora, vou botar ele para baixo agora. Aqui eu vou usar as teclas direcionais para baixo e para cima, tá? Aqui onde eu posso reparar esse computador, eu posso entrar no modo de segurança, modo de segurança por rede, modo de segurança com prompt de comando, habilitar logo de iniciação, habilitar vídeo de baixa resolução, última configuração válida avançado, modo de restauração de serviço de diretório, modo de depuração, desabilitar o reinício automático durante falha do sistema e desabilitar a imposição de assinaturas de drive, tá? Todos esses vídeos aqui, pessoal, eu tenho no canal, tá? Pessoal, vamos dar um clique aqui, vamos entrar pelo CMD, vamos clicar aqui, modo de segurança com prompt de comando. Vamos dar o Enter, que ele vai fazer todo o carregamento aí dos códigos, tá? A programação do computador, vamos aguardar que isso demora um tempinho, tá? Para poder fazer o carregamento. Então, avançando aqui, o sistema sabe que eu tenho uma senha e eu tenho que digitar a minha senha e vou apertar o Enter, que vamos chegar aí pelo CMD, que nós vamos digitar um códigozinho onde a gente vai fazer a restauração por dentro do CMD. Então, eu dei o início aqui a nossa tela da restauração do sistema, tá? Pelo prompt do comando, ao restaurar arquivo e configurações do sistema. Aqui nós vamos clicar aqui, pessoal, em avançar. Em avançar, vocês podem ver aqui que eu tenho um ponto de restauração criado, tá? O nome desse ponto de restauração é Ramos Info. Se eu quisesse mais pontos de restauração, eu clicava aqui, né? Mostrar mais pontos de restauração e ia carregar todos os pontos de restauração. Que às vezes você tem vários pontos de restauração, tá? Que esse aqui é um computador meu de teste, eu só tenho esse ponto de restauração. No meu outro computador, eu tenho 5, 6, até 10 pontos de restauração. É sempre bom vocês fazerem o ponto de restauração uma vez por mês, 2, 2 meses, 3, 3 meses, porque vocês têm que ter algum ponto para quando der o erro, vocês tentarem fazer restauração através desse ponto, tá? Se você não tiver ponto criado, tá? Vai dar um erro aqui e você não vai poder fazer. Aí, em seguida, eu vou mostrar para você como é que você cria esse ponto de restauração. Mas você só vai poder usar esse ponto de restauração na próxima oportunidade, quando der algum problema, tá? Porque o problema está hoje. Você criou o ponto de restauração hoje, você não vai conseguir usar essa restauração do sistema, tá? Então, aqui vocês selecionam o ponto de restauração. Se carregar mais aqui, vocês tentam o primeiro ponto. Clicam em avançar. Confirmar ponto de restauração. Aqui diz aqui a hora, a descrição, o local, né? Que é o disco local C. Vocês que clicam em concluir. Aqui informa, uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida. Desejo continuar? Vocês cliquem aqui em sim, que o sistema vai ser reiniciado e o sistema vai tentar fazer essa restauração do sistema dentro do seu PC ou notebook, tá? Dando tudo certo, ele vai informar para você que foi bem sucedido, que não houve nenhuma falha nos seus arquivos. Não conseguiu, vocês voltam de novo. Aqui, tá? Mesmo método para chegar até aqui nessa área aqui. Vocês clicam de novo aqui em mostrar mais pontos de restauração. Se você tiver mais pontos, né? Já fez o primeiro, tentam o segundo. Selecionou o segundo ponto, cliquem em avançar, cliquem em concluir. Aí vocês leiam a mensagem, clicam em sim, o sistema vai fazer tudo de novo. Reparo do computador. Vocês têm que ir tentando. Não é que você vai conseguir de cara. Pode ser que, às vezes, você é um cara sortudo ou uma sortuda aí, você está fazendo. No primeiro reparo que vocês começam a fazer, vocês dão certo, né? Fico feliz da vida. Mas o reparo é isso mesmo. O reparo vocês têm que ir tentando até conseguir, tá? Então, uma vez aqui, você tentando todos esses pontos aqui. Você conseguiu, beleza. Se você não conseguiu, aí você tem que passar para outras funções. Entrar para você fazer ou desinstalar vírus no seu computador, desinstalar uma atualização errada. Porque cada um computador é um reparo. E o usuário sabe o que aconteceu no computador dele para ocasionar isso. Às vezes, você recebeu uma atualização e reiniciou. Às vezes, você instalou um programa errado e reiniciou. Às vezes, você espetou um pendrive e entrou vírus sobre vírus. Aí, você tem que ver tudo, cada um vídeo é um fator que nos leva a fazer um reparo diferente. Ok, pessoal? Então, vocês vão tentando aí que você espera que vocês tenham sucesso aí nessa restauração do sistema. Caso vocês não tenham aí o ponto de restauração criado, eu vou agora em seguida mostrar para vocês agora como é que vocês criam esse ponto de restauração, tá? Eu vou saindo daqui agora. Agora, vamos aprender a criar um ponto de restauração. Vamos dar um clique aqui no lado esquerdo, no iniciar. Aqui em pesquisar, vamos digitar criar ponto de restauração. Automaticamente, quando você começa a digitar, já mostra o aplicativo aqui em cima, tá? Criar ponto de restauração. Vamos dar um clique sobre esse aplicativo. Vai abrir aqui, então, a propriedade do sistema. E aqui, onde a gente faz a restauração, e é onde a gente cria o ponto de restauração, tá? Nesse computador aqui no qual eu estou, a caixa da propriedade do sistema está desconfigurada. Podemos ver aqui que não dá a opção para a gente criar, e não dá a opção para a gente restaurar. Então, para a gente configurar primeiramente essa caixa da propriedade do sistema, nós vamos clicar aqui em configurar. Vamos configurar essa caixinha aqui, clicando aqui em configurar. Aqui em restaurar configurações, vocês podem ver que ela está desativada, tá? Desativar a proteção do sistema. Ela manda para a gente mais duas opções, restaurar apenas versões anteriores dos arquivos, ou restaurar configuração do sistema e versões anteriores dos arquivos. Vamos selecionar essa primeira aqui. E aqui embaixo, uso de espaço em disco. Vocês podem notar que ela está em zero, ó. Está vendo aqui? Está no baixinho. Nós vamos pegar aqui com o mouse e arrastar até o final, e vamos jogar ela em 100%. Vamos clicar em aplicar, e vamos clicar em ok. Então, a nossa caixa, então, da propriedade do sistema está configurada, tá? Vamos voltar nela de novo aqui, onde a gente vai agora criar o ponto de restauração, tá? De novo, digitando criar ponto de restauração. Dá um clique no aplicativo, vai abrir novamente a caixinha. Agora vocês podem ver que nessa janela aqui, tem a opção para a gente criar e para restaurar, tá? Agora está ela habilitada, essa caixa da propriedade do sistema. Vamos clicar agora aqui em criar, aqui embaixo. Ó, cria um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativada. Vamos, não clica aqui em criar. E vamos dar o nome ao ponto de restauração. Eu vou colocar aqui, ó, Ramos 2023. E vou clicar em criar. Isso agora depende muito da velocidade do seu computador notebook, em torno aí de um minuto, dois minutos. Aqui informou ponto de restauração criado com êxito, então podemos fechar. Então, um ponto de restauração nós temos criado, tá? Nós estávamos lá naquela... No CMD, né? No prontos de comando, mostrando lá o ponto de restauração. Mas uma vez também o seu Windows está iniciando, você pode fazer essa restauração por aqui, por dentro do sistema mesmo, tá? Pode estar com vírus, pode estar abrindo páginas sozinha, pop-up, uma infinidade de erros dentro do seu sistema. Você pode tentar fazer a restauração também por aqui, tá? De qual maneira, Ramos? Vocês clicam aqui, ó, em restauração do sistema. Ó, restaurar arquivos e configuração do sistema. Vocês clicam em avançar. Aqui, ó, vocês têm um ponto de restauração criado. Vocês clicam nessa opção aqui. Clicam depois em avançar. Confirmar o ponto de restauração, que aqui informa a hora, a descrição, a unidade. Clica em concluir. E depois aqui informa, uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida. Deseja continuar? Vocês clicando aqui, sim, o sistema vai fazer todo o procedimento sozinho, tá? Ele vai reiniciar e vai fazer todo o processo. Se não encontrar nenhum erro pelo caminho, ele vai fazer com sucesso essa restauração. E vai informar que a restauração foi feita com sucesso e nada do seu computador foi perdido, tá? Siga o seu dono nessa matéria. Se inscreva no canal. Ative o sino. Dúvidas, perguntas no comentário. Compartilhe nossos vídeos na rede social de vocês, tá? No Facebook, no Instagram, tá? No Twitter. Qualquer rede social é bem-vinda pra gente. Fortalece aí o nosso canal. Vai ficando por aqui. Até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.